Você não está só, a TBO está com você. Como se fosse um colchão, um revestimento, que é esse azul, que protege essa cartilagem, que protege esse osso, e esse azul é uma cartilagem, tá? E é como se fosse um colchão. O que acontece? Nós temos quatro tipos de condromaláceas, tá? O um seria como se o colchão tivesse as fibras dele toda revirada. Então, é um inchaço, é um colchão que não dá um amortecimento, não dá um conforto no joelho. E o dois seria já como se tivesse um pedaço do colchão arrancado, retirado. Três já seria um pedaço maior que está chegando já no chão, no osso, aqui, tá? E o quatro já seria que chegou no chão, e o chão, ele tem esses cistos, esses inchaços, ele está corroendo como se fosse, assim, o chão. Então, acabou aquela proteção natural que a gente tinha do joelho. Ela é responsável pela proteção e lubrificação do joelho. Então, o que pode causar a condromalácea? O uso de salto alto excessivamente, atividades físicas em excesso também pode causar, obesidade, sobrepeso. Então, fica a dica de prevenção. Procurar profissionais na área de saúde com foco nessa área para prevenir e não levar um dano irreversível à sua cartilagem. Você não está só. A TBO está com você.